Ah Estamos ao vivo Este programa Meu Sócio Meu Sócio é um programa que esse quadro Que é Corrente do Bem Trazendo informações pra você Interessantes de Coisas do Bem Estou aqui hoje Estreando o programa Nesse canal maravilhoso Onde você vai saber de muitas coisas A respeito do que é bom Nessa terra Hoje o nosso entrevistado é o Claudio Amar Ele foi a pessoa escolhida porque Tem uma longa história De vida Que precisa de oportunidade Claudio Amar Ele que vai se apresentar aqui pra vocês Olá Claudio Amar Olá rapazão Olá gente É um prazer É uma honra estar participando desse programa Hoje aqui Nesse dia abençoado Meu nome é Claudio Amar Souza Salles Pra quem não me conhece Tenho 51 anos de idade Estou aí novamente Retomando A luta Contra a adicção Contra a dependência química E hoje graças a Deus estou muito bem Estou muito feliz Porque Só por hoje Eu posso dizer que eu sou um vitórioso Só por hoje Eu não usei droga Só por hoje Eu sou um vencedor Só por hoje eu estou bem E estou muito feliz Junto com pessoas amadas Com pessoas que me amam E pessoas do bem Com certeza É uma honra Um prazer estar aqui Verdade Fico muito feliz De poder estar junto com o Claudio Amar Estamos juntos Não estamos Estamos juntos Vamos continuar essa luta Até o fim Amém Vamos sim Claudio Amar Como ele disse 51 anos de idade Vive Desse tempo de vida Que ele tem Quanto tempo Na droga Praticamente Praticamente a vida toda Né rapazão Porque Pra quem não conhece A minha trajetória de vida Eu comecei a usar droga Gente Muito cedo Com 8 anos de idade Eu tinha apenas 8 anos de idade Era uma criança Inocente ainda Quando eu comecei A usar droga E hoje com 51 anos de idade São praticamente o que? 43 anos 43 anos de idade Na adicção E foram muitas tentativas já Muitas pessoas me ajudando Muitas pessoas me dando força Me dando ajuda Confesso muitas oportunidades Boas demais Jogadas fora Mas enquanto a vida é esperança É o ditado E o provérbio popular Mais certo que existe Com certeza Né? Que eu já ouvi Que eu conheço Então assim Enquanto a vida é esperança E eu acredito Né? Que dessa vez Né? Vai dar certo Vai dar certo Porque eu Cansei na verdade A usar droga E E eu tô disposto A fazer o que for preciso O que for necessário Tudo e mais um pouco Se for preciso Pra poder mudar de vida Mesmo radicalmente E viver uma vida Regalada De De benção Paz Né? De paz De alegria De felicidade Não somente pra mim Mas também pra todas Aquelas pessoas que Estão ao meu Redor ali, né? Na luta Comigo Pelejando, né? E querem na minha felicidade Eu nunca tive a crescer Cláudio Amar Você teve a oportunidade De passar em alguns projetos Algumas casas de recuperação Mas eu penso Que o ápice De sua mudança Foi ali no projeto Pai Resgatando vidas Ali O Marcos Bastos Né? Foi através dali Que nós conhecemos você Sim, é verdade Lembro-me até hoje, né? Do dia que eu conheci vocês Estavam lá na frente Lá do projeto, né? Bora comer? E aí me chamaram pra comer E ali já me apadrinharam logo, né? Passei a ser Filho Filho de vocês, né? E eu tenho um carinho Como vocês sabem Um carinho, respeito Uma consideração muito grande Por vocês Com a minha família mesmo, né? Você é parte da minha família Com a minha família mesmo Então assim Eu sou muito grato a Deus Por esse privilégio Por essa honra, né? Que Ele me concedeu De ter conhecido vocês E de até hoje, né? Poder contar com vocês Sempre, né? E eu lembro que nós não tínhamos O projeto Rua Esse local Não, não existia É o projeto Rua É o projeto que tem um segmento Também de resgatar De acolher pessoas Com dependência química E hoje você se encontra aqui Nós fomos atrás de você Lá na rua Eu sei que não é fácil Já de dependência, né? Um adicto Tem adicção Mas assim, olha Deus colocou em nosso coração Essa corrente do bem Essa questão de fazer o bem Sem olhar a quem E agora nesse programa Se encaixou perfeitamente Mostrar pra vocês Telespectadores O que se pode fazer Pra uma pessoa Que ele Melhor de tudo É quando a pessoa Se autodeclara E reconhece E admite Eu preciso de ajuda E hoje o Claudio Amar Hoje ele Abriu mão De orgulho E aceitou Esse apoio Sim, era necessário, né pai? Era necessário Realmente abrir mão Do orgulho Até mesmo Da arrogância Da soberba, né? Às vezes a gente Por ter alguns É Como é que se diz? Privilégios Alguns privilégios A gente acaba achando Que a gente Não precisa de ninguém Que a gente Por si próprio A gente pode E tal Aquela coisa toda A gente não pode Mas Graças a Deus Juntos somos mais fortes Hoje eu posso Posso enxergar isso Claramente E ver que Eu sozinho Nunca Nunca conseguiria, né? E é por isso Que eu sou aqui Em busca de ajuda Pra poder Mudar de vida E como eu acabei De falar Já tive muitas oportunidades Muitas chances Sou muito grato A Deus também Por todas as pessoas Que Deus colocou No meu caminho Nesse decorrer Nesse percurso De vida Para me ajudar Mas Acabou sendo Lançado fora Sendo desperdiçado A droga não deixa, né? Minha filha A pessoa Por conta da própria dependência Mas eu sou muito grato A Deus Pela vida de todos Todos Os meus padrinhos Todos os meus pais Todas as pessoas Do bom coração Que sempre estiveram ali Também ao meu lado Me dando força Me ajudando Me encorajando, né? Inclusive quero ressaltar Entre todos O Marcos Baixo Que é o Paizão, né? Com certeza Que é o propulsor De tudo Que se não fosse por ele Eu acredito Que nem estaria aqui É, não tinha te conhecido Nesse momento Não estaria aqui Não teria conhecido vocês Não teria Começado a ver Realmente Que existe a possibilidade De viver uma vida Diferenciada Né? Como Hoje eu posso dizer Que eu já comecei a viver, né? Eu tô Tô feliz da vida De estar aqui Com certeza Tô muito feliz Cláudio Márcio Você já tinha desistido Da vida? Na verdade Eu Como eu lhe falei, né? Eu estivei no fundo do poço E Há Há Uma semana atrás Eu pensei até mesmo Em suicídio, né? Pensei em tirar minha vida Eu não aguentava mais Estava no meu limite E Achava que Ninguém ia Mais Me ajudar Inclusive Cheguei a pensar Não, não vou procurar eles Tantas Já fizeram tanto Por mim Já Correram tanto Atrás de mim E eu toda vez Né? Fugindo, fugindo, fugindo Acho que dessa vez Já era pra mim Acho que eles não vão me aceitar mais Cheguei a pensar Mas aí De repente Deus me surpreende De uma forma tão especial Levando vocês ao meu encontro Justamente Na passagem Onde Eu fazia ali Catando minhas latinhas Deventura, né? Tomar uma decisão mesmo Né? Ou seja Tomar a decisão Né? E daí por diante A minha vida não foi mais a mesma Né? Eu percebo que Há duas semanas atrás Né? Pra mim A droga Era tudo Era prazerosa Era minha companheira Era tudo pra mim Né? Tava acima De tudo E de todos Mas há duas semanas Atrás A coisa começou a mudar E eu Passei a repudiar A droga Na verdade Né? A tal coisa Né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto